Perto de completar um ano desde que restabeleceram a relação, Cuba e Estados Unidos deram passos nestes meses para avançar o vínculo bilateral, especialmente no que diz respeito à abertura de rotas aéreas e nas áreas de telecomunicação, importação e correio. Um ano depois que as bandeiras de ambos os países foram içadas nas embaixadas correspondentes depois de mais de 50 anos de ruptura diplomática, os Estados Unidos continuam mantendo vigente o famoso embargo, cuja suspensão depende do Congresso, mas o governo de Barack Obama deu passos para facilitar o caminho. Em setembro, se iniciou a flexibilização das viagens para a realização de negócios em Cuba, assim como para o envio de encomendas e facilitar as telecomunicações na ilha e já foram apresentados também vários projetos de lei para viajar livremente ao país.